Fábrica Nacional de Motores Fábrica Nacional de Motores, no sopé da Serra do Mar. Aqui, vivem 15 mil habitantes. Fábrica Nacional de Motores, integrados numa comunidade que dispõe das melhores condições de trabalho e dos benefícios sociais completos. Aqui, se busca, seriamente agora, criar um modelo de relações entre o trabalhador e a direção do trabalho. Uma boa direção cria facilidades aos funcionários. A Fábrica Nacional de Motores emprega mais de 30 ônibus e 20 caminhonetes para a condução dos seus empregados. Mil trabalhadores que residem na própria área industrial utilizam a bicicleta e dão um aspecto pitoresco à vida diária da comunidade. A boa direção Fabril coloca em primeiro plano o problema habitacional. A Fábrica Nacional de Motores já construiu mais de 800 casas para os trabalhadores, planejando no momento a ampliação desse número. São habitações econômicas, confortáveis, com todos os requisitos de moradia da classe média. Sabe o bom trabalhador o quanto vale a tranquilidade do lar. O bom trabalhador procura dar mais conforto aos seus. Na Fábrica Nacional de Motores, isto é fácil, pois todos participam dos lucros anuais. Melhorando o rendimento de produção, melhoram automaticamente de nível de vida. A boa direção proporciona diversões ao trabalhador. Na Fábrica Nacional de Motores, ninguém precisa ir longe para ver um bom cinema. Bem, o que se há de fazer? Nem todo bom trabalhador é igualmente um bom jogador de futebol. Enfim, bola para frente, paciência. Ah, mas pode ser um bom torcedor. A boa direção faz do tema educacional uma preocupação constante. O bom trabalhador, é claro, faz da educação de filhos e filhas um ponto de honra. O importante é que se forme desde cedo um espírito de comunidade. A FNM quer e pode ser o padrão dessa retomada de consciência. A novíssima geração está presente a esse espírito que se busca modelar nesta área da Baixada Fluminense. A boa direção cuida capricho dos serviços médicos. Aqui, na FNM, eles são hoje uma instituição de toda a comunidade. O corpo médico conta com 28 profissionais, atendendo dia e noite com especialidades diversas e aparelhagem moderna. O bom trabalhador integra-se em um espírito de produção. Numa grande indústria como a Fábrica Nacional de Motores, ele precisa estar ciente de que o seu próprio interesse coincide com o interesse do aumento de produção. A FNM, ele precisa estar ciente de que o seu interesse. A boa direção Fabril leva em grande conta a segurança do trabalhador. Na FNM, uma comissão interna para a prevenção de acidentes, utiliza métodos de ação mais práticos e modernos. O bom trabalhador da FNM tem orgulho de ser pioneiro da indústria automobilística brasileira. Ele cuida do seu trabalho e não permite que influências estranhas o perturbem. É pontual, dedicado. Conhece os seus direitos e os seus deveres, pois sabe o bom trabalhador que o progresso da fábrica se reflete imediatamente no progresso de todos. A fábrica é parte integrante da vida do trabalhador. Não é apenas um meio de subsistência, mas é a ferramenta que lhe permite viver com decência, progredir, criar uma família, atingir níveis mais altos em sua profissão e olhar confiantemente para o futuro. O Brasil crescerá na medida em que se programarem novas etapas para a ordem e a verdadeira justiça social. Por outro lado, o trabalhador deve compreender esse esforço e colaborar para o progresso da sua casa, da sua comunidade, do seu país. Hoje o Brasil pode ser comparado a uma linha de montagem. É o trabalho dedicado de cada um que torna possível fazer um caminhão ou uma nação próspera e feliz. Esta é a fábrica nacional de motores. Este é o espírito com que ela pretende atingir altos níveis de produção e, consequentemente, um melhor padrão de vida para todos os que integram a comunidade FENEME. Imensas possibilidades se estendem à frente desta indústria e dos trabalhadores que a fazem pulsar. Só assim, teremos a certeza de que o nosso país ingressou para sempre no caminho da ordem, da justiça e da riqueza coletiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL